E aí, família, na mão, viu, tarde? E cola pra cá também, o site... Barulhos pro... é como é? Site! É isso mesmo, site! E cola pra cá também, o Taz! E cola pra cá o Taz, certo? O tomara que pôs moleque aí, cair, família, caralho! Às vezes é foda acertar o gol dos caras de primeira, até conhecer assim, ó. Depois pega na mão, ó. E aí, o Taz chegou? Mano, ó, um vai ter que ficar na mão, tá? Fica ali na põe, isso! Ó, bagulho vai funcionar! Vocês todos vão ter oportunidade de rimar um round, certo? E ter oportunidade de rimar como se fosse um terceiro. Então é isso, mano, é o que tem, certo? Vamos fazer três rimas de cada duas vezes, aproveita a oportunidade, e vamos fazer ferver, Caldeirão. Vem que vem, certo? Passa dois, terceiro round, né? Duas! Duas doubles! De que custa não, filho! E eu já vi dublou tri, chave pra caralho, mano! Na boa! Quem vai começar essa brincadeira? Mas tem mania de criticar os bagulhos, é importante, mano! Mano, qual é o Google Maps? Site! Ó, o Greco vai começar, o Site é o segundo, e o Tato termina. Quem quer bater o Google, e tu quer? Site! Então, mano, levanta as duas mãos, todo mundo na mobilidade, mano! Quem quer rima boa, certo? Vem, grita pra nós! Mano, grita coração! E quem tá vivo? Cês tão vivo aí? Cês tão vivo? Yeah! 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 Isso daqui é Caldeirão, a magia vai acontecer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Sem você não ficar ligeiro, a cuca vai te quebrar! Vai matar ou vai morrer ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Oh! 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 Ei, cara! Vai tomar, rapaziada! Oh! 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 Hey, Site! É Start! Eu vou começar! Sei que você aperta o Site! Pronto você pra jogar! Mas é diferente! Aqui tomei uma toma! Aqui é o Calçador! Jogo mostro como funciona! Yeah! Só que eu acho que eles me ouvem! Realmente! Eu sou o Site! A batalha puxa o Game Over! Se a estética eu tô de zero! Por isso que é que você treme! Realmente eu sou o Game Over! E se ouve você me ouvir no Game! Cê não logo já perdeu! Meu tudo tá perante agora sem maldade! Os dois da gente tem que achar no desse vídeo! Então nesse jogo aumenta a dificuldade! Você tá gerando o que faz? Essa batalha agora é vestígio! Então você vai perder! Que eu sou Mary High! Que você é Mary East! Mary East! Mas você é som comédia! Tô pronto pra matar! Vou causar sua travédia! Eu sou o professor! Você é estudar no prédio! Você não é difícil comédia! A ensina é médio! O ensino é médio! Cê não mandou uma punch! Tudo bem ser aluno! A batalha é dos estudantes! Aê! Sério quente! Eu explico o difícil! Hip-hop é de rua! So very easy! Você é very easy! E agora toma um pau! Sua rima é média! Encaixar é o fundamental! Então cê vai perder! E você decepciona! Então na minha frente a rua não tem seu diploma! Aluno nota sete que nunca vai mandar mal! Sempre manda rima boa e se mede instrumental! Ô sorte! Escuta! Eu vou te encher de bala! Aluno burro! Vai para o canto da sala! Vamos ao canto da sala! Te passo a vassoura! Aluno nota sete é o terror da professora! Sua filha seja o fim! Não vai virar uma estrela! Quando o burro fala! Todo abaixa a orelha! Falando com o aluno agora é burro seresia! A professora falava que eu não sabia a poesia! Isso que eu vou falando com o aluno que eu faço! Professora, eu era burro! A poesia que eu faço! É isso! Ó, o Botinha me falou aqui que vai funcionar assim! Vocês salvar um e o jurado salvar outro! Certo? Então é isso! Vamos lá! Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Greco! Melhor jurado, primeiro peixão! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Sartin! Diferentemente, barulhos para quem curte as rimas de Taz! É isso! Mano, vamos lá de novo! Alto e pau só! Barulhos, barulhos para o Greco! Diferentemente, Sartin! Barulhos para quem gostou de imaginar! Mano, é isso! Escutei duas vezes, então o bagulho é Sartin! Certo? Pela plateia deu Sartin! Fica aqui, né? É isso! Jurados, Greco ou Tais? 3, 2, 1 Tais Certo É isso E aí, barulho pro Greco O Greco faz um trampo bonito, parça Certo E aí, pô, paraíba, parceiro Vamos lá, bate em volta, meu irmão Quem vai começar? Sarte, certo? Sarte começa, a próxima termina Quem quer batalha boa, grita o quê? Sarte Tu levanta as duas, vou pro alto, é uma humildade Uou, uou, uou Vem, 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 vem Se tu ame essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hoppe, hoppe Se tu ame essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hoppe, hoppe Oh, 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 oh Aê Ei Na minha frente, tu acima da pega Por isso, que esse cara aqui só beleza O site faz cima beleza Vem de três lista, mas precisa mais pra ganhar sorte, por exemplo Então cê vai perder meu tru da rima que destaca Hoje são três listras, então vou deixar mais três marcas E você não consegue, a sua rima te mospera Deixa uma cicatriz na tatuagem dessa guerra Então cê não consegue, aqui eu te ataco Você quer deixar a marca, eu quero deixar o marco E você sabe que eu tô sincero E da minha decolagem, esse é o marco zero Você é esse o marco zero, nessa sua decepção Então esse macapolo não aprende só natação Então cê vai perder, e o rap que é sincero Hoje vai natação no pique de César Cielo Se você quer ser da Cielo, aqui você foi o bosta Por isso que eu já chego, com ataque e resposta Esse MC pra mim é só patético Cielo, traz a maquininha derrota, é o passeio no débito Então você vai entender que seu rap é o infeliz Traz logo essa maquininha que é o golpe desse Pix Então você vai perder, essa é sua recepção Traz o Marco, 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 patro o coração Aqui você vai ficar, aqui nesse compasso Hoje aqui é o site que vai largar seu pato Ao mundo dos zumbis, sem ter uma ideia torta Porque esse MC só se alimenta de carne morta A carne morta, trinta, rima que atiça Alimento de carne mostra esse resto de carniça Então você não consegue, e essa é a caparada Então vai, calma, o meu próximo aguento na caminhada Primeira palminha geral, sempre Primeira palminha, primeira palminha de cuchu E é isso, carinho de rimas, família Foco na votação Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tais Tais, tirados, 3, 2, 1 Tais, 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 Tais E é isso